é muito bem eu farei um vídeo rápido aqui sobre como fazer a paleta do limpador durar o máximo possível primeiramente quando o carro não está rodando você vem e mantém ela levantada para que a borracha não fique flexionada assim não fique flexionada contra o vidro porque isso pode estragar com o tempo é segunda dica de tempos em tempos você levanta ela e vem com pano limpo tá com água e sabão neutro de preferência água morna também você vem e passa aqui ó sempre limpa toda sujeirinha tá isso nos dois limpadores está limpa sempre o vidro antes está nunca quando está com poeira assim você nunca chega e liga ele direto você primeiro passa um plano e limpa e sempre usando água nunca vai testar o limpador com ele seco ou faça isso com ele com a paleta levantada observe sempre o estado da borracha tá viu sempre veja se ela está bem não está ressecada sempre verifique se está bem fixado aqui sempre olhe pra ver se quando em funcionamento a paleta não bate aqui na quina do vidro tá tá bom então essa são dicas sempre limpa aqui não ligue ele diretamente no vidro sujo e no máximo de tempo possível você mantém ela se levantada tá bom é isso é dúvidas sugestões pode deixar nos comentários forte abraço